Rio de Janeiro, 10 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 3 de setembro de 2018. E hoje é o dia do biólogo. E o dia da guarda civil. Estes são os destaques desta segunda-feira. Bairros da zona oeste do Rio ganham serviços do programa Garis Boas Praças. Veículos com GNV estão dispensados da vissoria do DETRAN. Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ajustar tabela de fretes após alta do diesel. Governo federal aumenta para R$ 1.006,00 a previsão para o salário mínimo em 2019. Manifestações contra a reforma da aposentadoria reúnem milhares na Rússia. Estados Unidos cancelam ajuda financeira ao Paquistão. Grande Jornal Rio Notícias. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A mansão do ex-governador Sérgio Cabral em Mangaratiba vai ser leiloada na próxima terça-feira. O futuro proprietário de um dos endereços mais famosos do condomínio Porto Galo, na Costa Verde Fluminense, deve pagar pelo menos R$ 8 milhões. É o valor mínimo estipulado pela Justiça. Com 462 metros quadrados, a mansão tem cinco suítes, sauna e churrasqueira, além de dois quartos de empregados. A mansão do, perdão, há mais de 110 mil estudantes já estão mobilizados com a produção dos textos para o concurso de redação da nona maratona escolar Grandes Autores, que homenageia, neste ano, o poeta e jornalista Ferreira Goulart. Até o dia 6 de setembro, os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino podem produzir textos como o tema e videobra de Ferreira Goulart. Essa maratona é uma iniciativa da Gerência de Leitura e Audiovisual da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Academia Brasileira de Letras. A Colombo iniciou neste sábado, na Zona Oeste da cidade, o projeto Garibro Boa Praça, que cria a figura dos profissionais da companhia responsáveis por garantir a limpeza de praças da região. A iniciativa abrange 31 praças dos bairros de Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Pedra de Guaratiba. A ideia é aproveitar os garis que estão com alguma limitação de saúde ou física para atuar em um trabalho mais leve, ao mesmo tempo em que as praças da cidade ganham um zelador especial, que vai garantir que os locais estejam sempre limpos e bem cuidados. O Fato em Foco Desde o início da noite deste domingo, o brasileiro acompanha o incêndio que destruiu o Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista. A maior parte do acervo de cerca de 20 milhões de itens foi destruída. Para falar mais sobre a importância do Instituto, vamos conversar com a professora Sônia Rabelo, integrante do Conselho de Tombamento do Instituto do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Sônia Rabelo, bem-vinda ao nosso grande Jornal Rio Notícias. Tudo bom? Bom dia a todos. Como a redução da verba do governo federal afetou na manutenção do museu? É uma perda muito grande. Bom, esse problema de redução da verba já vem há muitos anos. E a questão fundamental é que não existe uma política constante de manutenção, não só dos museus, mas dos prédios históricos, dos arquivos de modo geral. Então é preciso que haja uma responsabilização em relação à manutenção desse patrimônio público. E isso precisa ser revisto e visto quem são as autoridades que permitiram que isso acontecesse. Ou seja, foram pedidas as verbas, não foram concedidas as verbas necessárias para tanto. É absurdo. Na sua visão, professora, o que significa essa perda dessa referência para o resgaste da nossa história? A perda é irrecuperável. É verdade. É como se fosse a morte. Eu estava pensando em compará-la ao que aconteceu, o desastre ecológico da Samarco, que aconteceu no Rio Doce. Sim. Eu não sei se é mais grave do que a Samarco, porque no desastre ambiental ainda há chances da natureza se recuperar. Exato, renascer. Neste caso, o que foi perdido está perdido para sempre. É uma perda da nossa história, da nossa nação, da nossa identidade como brasileiros. Então, que a gente sirva isso não só para lamentar, mas para apurar a responsabilidade que ainda existe em relação às autoridades da União, dos estados e dos municípios e do município do Rio de Janeiro, de que por que este patrimônio, embora pertencente ou sob a tutela da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até mesmo a Prefeitura, nesses todos esses anos, não se mobilizou para colocar ali um mínimo de recursos e um patrimônio que era usufruído também como turismo, como cultura da própria cidade do Rio de Janeiro. É verdade. Professor, entre as peças que foram perdidas no incêndio, quantas e quais foram as mais importantes para a nossa cultura? Acredito que todas, mas alguma que a senhora sinta... Olha, eu acho que as principais coleções que foram perdidas, sobretudo, foram as coleções relativas à botânica, à arqueologia, as peças arqueológicas que estavam no prédio principal, foram antropológicas, as coleções de crustáceos, o aterro paleontológico, talvez o de mineralogia possa ser recuperado. Enfim, eu acho que essas coleções nós nunca mais as teremos. Eu acho que tem que pensar que não só o museu tem 200 anos, mas imagina o trabalho de gerações e gerações de cientistas brasileiros, de pesquisadores brasileiros que dedicaram a vida para deixar esse legado que hoje pegou fogo e não existe mais. É verdade. Então, eu acho que pelo menos a gente tem que fazer dois exercícios. O primeiro é de ver quais as outras circunstâncias e coleções existem em museus no Brasil inteiro. Por exemplo, o Museu Gild, do Pará, que já foi dito por uma pesquisadora, estão nessas condições. Não são os museus federais, não. Aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, existem a maioria dos museus que estão fechados, os museus estaduais. Então, está na hora de fazer o levantamento e fazer a minha culpa. Ok. Professora Sônia Rabeira, infelizmente temos que terminar, mas fica esse raciocínio, fica essa obrigação de todos nós. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Parabéns aí para vocês pelas reportagens. Para a senhora também. Conversamos com a professora Sônia Rabeira, integrante do Conselho de Tombamento do Instituto do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? As Casas da Mulher Carioca, Tia Doca, em Madureira e Dinacoutinho, em Realengo, vão abrir neste mês e em outubro as inscrições para diversos cursos e oficinas gratuitas. Entre as opções oferecidas nas duas unidades estão decoração com balões, informática, penteados, entre outras atividades. As inscrições para os cursos da Casa Tia Doca começam amanhã e vão até o dia 6 de setembro, com o início das aulas marcadas para o dia 10 do mesmo mês. Já os interessados em frequentar as aulas da Casa Dinacoutinho vão ter no dia 1º a 10 de outubro para se inscrever. As aulas começam no dia 15 de outubro. O Colégio Estadual Infante Dom Henrique, em Copacabana, inaugurou a primeira gibiteca em uma escola pública do Estado. O espaço, com pouco mais de 15 metros quadrados, reúne cerca de 15 mil exemplares que ajudam a contar os últimos 70 anos das histórias em quadrinhos. A agenda de visitação à gibiteca ainda vai ser montada pela Secretaria Estadual de Educação. O Museu do Ministério da Fazenda recebe a exposição Mulheres. A mostra celebra a mulher em seu dia a dia, com uma mistura de pintura e poesia. A entrada é gratuita. A exposição termina no dia 12 deste mês. O museu fica na Avenida Presidente Antônio Carlos, número 375, no décimo andar, centro do Rio. Estreia nesta sexta-feira, no Sesc Tijuca, a peça O Fantasma Autoral. O espetáculo de humor conta a história de Miguel, que tenta montar uma peça teatral e deve se submeter a algumas mudanças de sua obra exigidas pelo patrocinador. O objetivo da peça é abordar, através do bom humor, discussões sobre o mercado artístico e como os profissionais da área possuem dificuldades para conseguir algum patrocínio. O Teatro Sesc Tijuca fica na rua Barão de Mesquita, número 539, no bairro do Andaraí, Rio de Janeiro. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo Rio e Niterói, com o céu parcialmente nublado, umidade relativa no ar, 80%. Para amanhã, a previsão é de pancadas de chuvas em pontos isolados e agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Nesta segunda-feira, o Ministério da Educação vai divulgar como está a qualidade do ensino brasileiro. Trata-se do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, calculado para o país, estados, municípios e escolas. Cada um entre cada federado e unidade escolar tem uma meta para ser alcançado e o índice é divulgado a cada dois anos. A última divulgação foi referente ao ano de 2015 e agora serão anunciados os dados de 2017. O IDEB é composto pela taxa de rendimento escolar e as médias de desempenho, nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Representantes das principais entidades de caminhoneiros disseram neste domingo que negociam com o governo após a alto do preço do diesel anunciada pela Petrobras. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Dilmar Bueno, não há chance de paralisação entre os associados da entidade. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros também afirma que não apoia uma eventual nova paralisação e acrescenta que não há indicativo de nova greve por parte dos caminhoneiros. Juntas, as associações reúnem mais de um milhão de caminhoneiros. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que vai ajustar a tabela de fretes por causa da variação do preço do óleo diesel. A agência deu informação em nota divulgada neste final de semana. De acordo com a agência, prevê que uma nova tabela com frete mínimo deve ser publicada quando houver oscilação superior a 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional. A lei instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas e, desde a última sexta-feira, o preço médio do diesel nas refinarias da Petrobras subiu em 13,03%. O aumento das estimativas de inflação fez o governo revisar para R$ 1.006 o valor do salário mínimo para o ano de 2019. A proposta presente no orçamento geral da União foi enviada na sexta-feira ao Congresso Nacional. Caso a projeção seja confirmada, os trabalhadores que recebem remuneração ligada ao mínimo terão um aumento de R$ 52,00 em relação aos 954 pagos atualmente. Em 2019, a fórmula atual de reajuste será aplicada pela última vez e, pela regra, o mínimo deve ser corrigido pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação do Produto Interno Bruto dos dois anos anteriores. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Após a Samsung ter lançado várias novidades como o Galaxy S10 e seu primeiro smartphone dobrável, rumores suponham que a fabricante de celulares pode lançar até o fim do ano um smartphone com quatro câmeras na parte traseira do aparelho móvel. A aposta em câmeras com múltiplos sensores tem sido a tendência recorrente entre os fabricantes de celulares e a expectativa é de que dure esse fenômeno. Após anunciar diversas e novas tendências, a Uber quer lançar no mercado de transportes uma scooter elétrica, espécie de motocicleta com o objetivo de dar mais alternativa de mobilidade aos moradores de grandes cidades. A ideia desses veículos de duas rodas é ajudar a expandir os negócios da empresa, que planeja chegar ao nicho de aluguel desse tipo de transporte, um mercado com cada vez mais interessados. Já o Japão, um dos países que mais investe em tecnologia, acredita que os carros voadores podem resolver os problemas de transporte, como em regiões isoladas ou montanhosas, ou no âmbito de operações de resgate em caso de desastre. O governo japonês convocou na última semana vários grupos para discutir o desenvolvimento dos respectivos veículos de voo. Até o momento, os projetos apresentados ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, no entanto, mostram que o plano não é algo que se prontifique com agilidade. Enquanto isso, no mundo das pesquisas, cientistas da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, concluem que a produção agrícola mundial vai ver seu rendimento reduzido por causa do crescimento dos insetos, a de que quanto mais altas as temperaturas, mais essas espécies de animais comem os alimentos. Além disso, nas regiões temperadas, o aumento do clima também vai fazer com que os insetos se reproduzam mais rápido, com a soma de ambos os efeitos. Europa, Estados Unidos e China vão ser as nações mais afetadas que os países em regiões tropicais, como Brasil e Vietnã, onde esses bichos já estão aproveitando ao máximo as condições climáticas. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,5000%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,1351 para a compra e R$ 4,1357 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,8013 para a compra e R$ 4,8034 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954. E a inflação de julho, medida pelo GPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,51%. E a Bovespa opera em alta de 1,55%. A polícia norueguesa indicou neste domingo que investiga o desaparecimento de um sócio do fundador do Wikileaks, Julian Assange. A Agen Canfus é um especialista em segurança cibernética visto pela última vez em agosto no norte da Noruega. O Wikileaks relatou, através das redes sociais, o estranho desaparecimento de Canfus, afirmando que ele foi visto pela última vez em 20 de agosto, deixando seu hotel no norte da Noruega. De acordo com o Wikileaks, Canfus tinha uma passagem de avião para 22 de agosto, a mais de 700 quilômetros ao sul de Bodo. O ministro da Economia da Argentina, Nicolas de Givon, viaja na segunda-feira a Washington para definir termos de uma nova ajuda do Fundo Monetário Internacional após uma semana de frenética corrida contra o peso, que demonstrou a fragilidade econômica e política do país. E a crise cambial iniciada em abril atingiu o ápice na semana passada, quando o peso registrou desvalorização de 20% em relação ao dólar em dois dias, antes de conseguir uma recuperação tímida, na sexta-feira, após um aumento a 60% das taxas de juros e de vendas milionárias do Banco Central, sob a expectativa de anúncios nesta semana. Milhares de pessoas se manifestaram nas ruas da Rússia neste domingo, em protesto contra a reforma do sistema de aposentadoria no país. O movimento de contestação se intensifica, apesar das promessas de alteração do polêmico texto feitas pelo presidente Vladimir Putin. Manifestações foram registradas em cerca de 20 cidades do país, convocadas por diferentes grupos políticos. Dois protestos foram realizados na capital, Moscou. Segundo as autoridades, cerca de 7.500 pessoas saíram às ruas na capital e os russos protestam contra o projeto que pretende aumentar progressivamente a idade de aposentadoria no país. E os Estados Unidos confirmaram o cancelamento da ajuda de 300 milhões de dólares ao Paquistão. O Pentágono atribuiu a decisão ao fracassado país asiático nas tentativas de enfrentar grupos radicais na região e essa decisão aumenta a tensão entre os governos. A suspensão do chamado Fundo de Apoio da Coalizão já havia sido prometida no início deste ano. Na época, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos não receberam nada em troca dos 33 bilhões de dólares de apoio financeiro ao Paquistão desde 2002. A confirmação deste passo é divulgada dias antes da visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo, agendada para esta quarta-feira em Islamabad, capital do Paquistão. Baixo desempenho do ensino básico fragiliza oportunidades de trabalho para jovens e a repórter Bruna Goulart tem mais informações. Os resultados apresentados pela avaliação do Ministério da Educação com relação à educação básica deram base à argumentação da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que reivindica uma melhora na formação dos estudantes. A CNI defende que um direcionamento com relação à educação profissional pode formar profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho. Segundo os dados do Sistema Nacional de Avaliação Básica, SAEB, cerca de 70% dos alunos que finalizaram o ensino médio no Brasil tiveram resultados insuficientes para português e matemática. Ainda de acordo com o resultado divulgado, somente 4% dos alunos teve um resultado adequado. Como possível consequência, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos ficou em 26,6% em todo o Brasil no segundo semestre deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE. Para o gerente executivo de estudos e prospectiva da CNI, Márcio Guerra, um dos maiores problemas da educação básica é a falta de associação da teoria à prática. Guerra explica que os jovens têm dificuldade em aplicar o conhecimento adquirido e que a aprovação da nova base comum curricular, a BNCC, em 2017, foi um importante passo para uma melhor preparação para o mundo do trabalho. Essa nova forma de organização curricular, nós temos uma grande chance de melhorar essa conexão com o mercado de trabalho, ou seja, é uma educação mais leve, ágil e direta e que leva a situações que o jovem consiga fazer a transposição do conhecimento que acontece dentro de sala de aula com o que acontece no mercado de trabalho. O ministro da Educação, Rocieli Soares, comentou sobre o que deve ser feito para elevar a qualidade do ensino dado aos jovens no país. A gente precisa melhorar a formação inicial que a gente faz para os nossos professores. A gente precisa melhorar as condições, a gente precisa priorizar, especialmente em determinadas regiões. Você não pode comparar aquele professor que está em uma área isolada, que ele não tem internet, ele não tem as condições ideais, ele está fazendo um esforço muito grande para a melhoria da educação daquelas crianças. Nós precisamos apoiar mais os professores e, especialmente, colocar no centro de tudo isso o aluno. A CNI defende uma série de propostas que visam a melhoria da qualidade da educação profissional. Entre os pontos que foram entregues aos presidenciáveis, questões como a revisão das políticas de financiamento, gestão escolar e a formação de professores são destacados. Com a colaboração de Rafael Costa, reportagem Bruna Goulart. Petrobras anunciou o reajuste do preço do diesel. Mais informações com a repórter Clara Sassi. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira aumento de 13% no preço do diesel nas refinarias. O reajuste pode chegar aos postos, mas a decisão de repassar o novo valor aos consumidores é de cada estabelecimento. O preço do litro subirá de R$ 2,03 para R$ 2,29. Em nota, a Petrobras informou que o valor reflete a média dos preços do diesel rodoviário, sem tributos, praticados pela Petrobras em suas refinarias e terminais no território brasileiro. O preço do diesel estava congelado desde 1º de junho, como parte do acordo que colocou fim na greve dos caminhoneiros. Contudo, o reajuste acontece após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis publicar os novos preços de referência para a comercialização do diesel. A alteração da ANP foi de até 14,4%, dependendo da região do país. Segundo a entidade, o novo preço reflete os aumentos dos valores internacionais do diesel e do câmbio no último mês. Apesar do reajuste, o novo preço do diesel nas refinarias ainda continuará abaixo do que era cobrado antes da greve dos caminhoneiros. Reportagem Clara Sassi. Rio Esportivo Olá, Adriano Dizemiros Marsalis. Fluminense consegue arrancar um empate com o São Paulo no Morumbi. Contem tudo pra gente agora. Exatamente, Cláudio Sassi. Bom dia pra você. Olá, bom dia. Bom dia, Miro Dizemiros Marsalis. Uma ótima segunda pra que acompanhe o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar um pouquinho desse empate do Fluminense que foi o menos pior dos resultados dos cariocas na rodada. Exatamente, meu caro. O Fluminense que conseguiu um empate com uma junção de fatores. A começar pela expulsão infantil do Diego Sousa, uma cotovelada desnecessária aplicada no início do primeiro tempo. E o Fluminense ainda conseguiu um gol no início da segunda etapa. O goleiro Cidão foi sair. O Anderson Batista cabeceou pensando que o goleiro não estaria tão recuado. A bola foi morrer no fundo das redes. Com isso, coube ao São Paulo buscar, correr atrás do prejuízo. E conseguir arrancar um empate com o gol do Santiago Trelles. Pro São Paulo foi um resultado muito ruim se a gente levar em consideração que estava com um jogador a menos. O Fluminense ficou com aquela sensação de bem que podia ter um jogador aquele que segurasse a bola. Para quem sabe o Fluminense conseguisse os três pontos no Morumbi, que seria fundamental, né? O Fluminense em si jogou muito bem. E outra coisa que me chama a atenção é que o São Paulo é o líder do campeonato. Mas tem uma dificuldade de jogar em casa. Se você reparar o futebol dele fora de casa é muito superior ao comparado ao que está sendo praticado no Morumbi. O São Paulo, eu percebo vendo os jogos no Cícero Pampanho de Toledo. Ele abre mão do posse de bola. Ele abre mão. Então o Fluminense, ele dá a oportunidade aos adversários a atacar. E pega o contra-ataque principalmente com o Rojas e com o Everton. Aliás, ontem o Everton não entrou em campo, por isso estava suspenso. Acho que foi um dos fatores fundamentais, melhor dizendo, para que o São Paulo tivesse essa dificuldade. E também o Fluminense teve uma grande oportunidade de conseguir os três pontos. Mas ficou agora só para a quarta-feira, quando enfrenta o Vitória no Maracanã. Então, o São Paulo em si perdeu a trinca, que é o Diego Souza, a Everton e o Nenê. Ou seja, ficou parte da força do time. E o Fluminense ficou com aquilo. Empatou, mas dava para ganhar. É, com aquela sensação. E agora o jogo com o Vitória é importantíssimo, que está até perto na tabela. Pois é. Esse jogo vai ser no Maracanã entre o Fluminense e o Vitória. Falando no jornalista Amaro Filho, ontem o Maracanã, que teve o maior público do Campeonato Brasileiro, presenciou uma das maiores zebras do futebol nessa competição. Que foi a vitória do vice-lanterna Ceará diante do Flamengo, pelo placar de 1x0. Gol marcado pelo Leandro Carvalho, aos 45 minutos da segunda-feira. Leandro Carvalho. Ele mesmo já atuou no Botafogo, por sinal. É do Botafogo. Ele pertence ao Botafogo, é verdade. Ele não se adaptou ao Rio, pediu para voltar para o Ceará. O jogo do Flamengo, até eu pude acompanhar com mais exaustão. O Flamengo teve a posse de bola a todo momento, como acontece em todas as partidas. E em todas as partidas, o Flamengo apresentou dificuldade de transformar essa posse de bola em oportunidade. Principalmente depois da Copa. Sim. E o Flamengo sempre apostando em bolas alçadas da área, nunca dando certo. O Ceará, que não é bobo nem nada, aproveitou o relaxamento do sistema defensivo. Acertou um belo chute. Morrinho atilheiro. Morrinho atilheiro com uma junção da falha do Diego Alves. Eu acho que se ele estivesse bem posicionado, ele teria a ver para pegar o Ceará. Eu acho que foi mais o gramado ruim do Maracanã que atrapalhou. Sim, também. Também. Mas eu acho que o Diego Alves ficou meio que dormindo, podemos dizer assim. O Flamengo ainda só teve... A sorte do Flamengo é que ele não perdeu uma distância tão grande, já que o Cruzeiro empatou com o Internacional sem gols no Mineirão e o São Paulo empatou com o Fluminense, como acabamos de falar. Mas é preocupante perder pontos para um time que está na vista interna. E um time que... A gente vem falando aqui com muita frequência. Time que quer ser campeão não pode perder pontos para os últimos colocados. E o Flamengo, no caso, já perdeu pontos por Vitória em Salvador, que está lá embaixo. Já perdeu agora para o Ceará em casa, que é um... Sim. Um... Como fala? Fora da curva total. Tanto que o Ceará em si, ele veio no Rio de Janeiro três vezes e ganhou cinco pontos. Ele ganhou do Flamengo no Maracanã e empatou com o Vasco e São Jornal e empatou com o Botafogo no EG1. O Ceará, por sinal, desde que o Lisca assumiu a função no Ceará, a equipe vem mostrando o mesmo padrão. Contra os adversários com uma qualidade superior, foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Inter, foi assim contra o Flamengo. Foram todos os times apresentando, buscando sempre o contra-ataque. O Santos também. Contra o Santos também. O São Paulo, por exemplo, ganhou com um gol só aos 37 minutos da segunda etapa. O Internacional, no primeiro turno, eu lembro desse jogo, conseguiu fazer o gol só aos 45 minutos do segundo tempo. Tá um time mais competitivo, vamos dizer assim. É, o time é um estratégico e o Ceará acertou em cheio. Conseguiu sair com os três pontos inesperados. E se você pegar da virada da Copa para agora, Atlético Paranaense e o Ceará são os que estão mais em evolução ali na parte de baixo, né, se você pegar. Tanto que o Atlético praticamente já tirou da curva da luta do rebaixamento. Infelizmente, essa rodada confirmou que temos dois cariocas que realmente vão brigar fundo para não ser rebaixados. Sim, essa situação fica bem preocupante quando a gente olha as atuações de Botafogo e Vasco no último sábado, que foram de esquecer, né. O jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Uma falha que acabou culminando em todo o resultado. Uma atrapalhada ali entre o Iago e o Saulo, que resultou no pênalti, que o Carly não tinha outra opção a não ser se jogar, senão sairia o gol de uma maneira. Só faltou a vinheta dos atrapalhões para o Botafogo no sábado. Sim, perfeitamente. E o Grêmio ganhou de 4x0 no Botafogo. O Botafogo tem que... O Zé Ricardo ainda tem que... Zé Ricardo? É o Zé Ricardo, né? Zé Ricardo. É porque o Zé Ricardo e o Valentino é trocar de times. Então dá confusão. Eu vou encerrar o nome deles, botar um no outro e por aí vai. Vai ser difícil. E o Vasco da Gama, que tomou 3 do Santos no Maracanã. 3 gols do Gabriel Barbosa, o Gabigol. É, e agora as duas equipes têm que se reinventar no campeonato. O Botafogo 15º, Vasco 16º. A zona do rebaixamento já está batendo na porta para essas duas equipes. Detalhe, o Botafogo já está 2 pontos só na frente do Sport, que é o primeiro da zona do rebaixamento. E cada vez mais a briga está entre 8 times, para mim, na zona do rebaixamento. Que é o Quarteto do Nordeste, Sport, Ceará, Bahia e Vitória. Com Vasco e Botafogo, Chapecoense e Paraná. Parece estar muito concentrado nesses 8 para ver quem serão os 4 rebaixados. Exatamente. Então vamos falar sobre os jogos que se movimentaram nessa rodada. Tivemos já no sábado a vitória do Vitória da Bahia sobre o América Mineiro pelo placar de 1x0. O Grêmio boleando o Botafogo por 4x0. 3x0 o Santos sobre o Vasco da Gama. E o empate em 1x1 entre Corinthians e Atlético Mineiro. Ontem, além da vitória do Ceará sobre o Flamengo no Maracanã e o empate entre São Paulo e Fluminense, tivemos Atlético Paranaense 2, Bahia 0. Tivemos o jogo entre o Sport e o Paraná, vencido pelos pernambucanos por 1x0. Péssimo por Vasco e para o Botafogo. Exato. O empate sem gols em Cruzeiro Internacional 0x0 no Mineirão. E a vitória do Palmeiras fora de casa diante da Chapecoense. Por hoje é só, Amiro. Correto, gente. Até amanhã. Com essas informações, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 10 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Bairros da Zona Oeste do Rio ganham serviços do programa Garis Boas Praças. Veículos com GNV estão dispensados da vistoria do Detran. Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ajustar tabela de fretes após alta do diesel. Governo Federal aumenta para R$ 1.006 a previsão para o salário mínimo em 2019. Manifestações contra a reforma da aposentadoria reúnem milhares na Rússia. Estados Unidos cancelam ajuda financeira ao Paquistão. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Bruna Golarte. Clara Sarsi. E Miros Marçales. Redação, Bruna Molda. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo Adriano Dias nas férias de Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio.